O Deputado do Parlamento Nacional exige o governo da UALU a cumprir promessa onde acelera o processo de pagamento e subsídio de propinas para estudantes universitários da UALU a cumprir promessa onde acelera o processo de pagamento e subsídio de propinas antes de exame. O Deputado do Comissão de GNDB trata o assunto de educação, Gabriel Soares questiona, pedido do orçamento do governo, a UALU que o Parlamento aprova o caráter de urgência, mas a UALU a cumprir promessa o pagamento. O que a UALU a cumprir promessa é que a UALU a cumprir promessa o apoio dos estudantes universitários da UALU a cumprir promessa. O estudante pode ter pagamento para o mesmo semestre, os estudantes que o universitário têm que ir para o mesmo orçamento. E os estudantes obrigam a paciência para o mesmo semestre. Se o Ministério do Ensino Superior, o orçamento está realizando, está requerido cada estudante ou cada universitário. Então, se o estudante está trabalhando, recebe o pagamento de orçamentos próprios para o ato de eleva selo. Atamba, questão, representante de governo, ministro, assunto parlamentarista e comunicação social, Francisco Jerónimo, justifica o processo do outro governo, no HALO ONU, com a Universidade de Houto, no Dadaune, reindete o processo de transferência da Universidade de Cira, do número estudante nebe-recomenda com a Universidade de Cira. Entendimento, assina Houto ONU e documentos de Houto, horas-nei, e HALO ONU, secretariado, fundo COVID-19, ministro de Finanças, para a decisão única sobre a aprovação da Universidade de Cira, quantidade de estudantes nebe-recomenda, que a Universidade de Cira apresenta, mas ele já governou. Agora, se ele lá se ele, ele diretamente, para a conta bancária, universitária ser unha, mas ele se ele transferir para a conta bancária, universitária ser unha, depois universitária é uma cor de se dejar, se ele quiser ser unha, não ser unha, se ele quiser ser unha. Então, o Ministério do Ensino Superior é que a gente tem a Secretaria do Fundo Covid-19, o Ministério do Finanço, a gente tem a identificação para fazer a decisão do pagamento. Tuir dados? Estudante universitário quase reuni em Leumac se beneficia de subsídio propinas ou pulsa internet. Fátima Pereira, Elugayo, Gémen.